O desespero de uma mãe. É assim que se encontra a jovem Carolay Freire ao ver o filho sem conseguir uma cirurgia na rede pública de saúde para retirada de uma hérnia. Olha aí, mais um caso vergonhoso. Segundo ela, são anos tentando conseguir realizar o procedimento, mas até agora absolutamente nada. O BG Sergipe foi até lá, escutou o apelo dramático dessa mãe. Põe na tela, por favor. O Balanço Geral está aqui na casa do Gleidson Evangelista. É essa criança de seis anos e que desde os dois anos sofre com uma hérnia. Essa cirurgia, ela já deveria ter sido feita, mas até agora a família não conseguiu que o Gleidson tivesse essa situação resolvida. A gente vai conversar aqui com a mãe do Gleidson, a Carolay. Carolay, me diga uma coisa. Vocês, desde o início, que descobriram essa hérnia, vêm lutando, tentando fazer essa cirurgia, né? Isso. Desde os dois anos de idade dele, a gente vem lutando, mas sem nenhum sucesso. Por que vocês não conseguem? Rapaz, é porque assim, a saúde, ela está um caos. A gente corre atrás, marca, até porque então tem uma cirurgia dele marcada já há um ano e até hoje não foi liberada. Vocês chegaram a perder documentos também? Isso também dificulta nesse processo? Isso que dificultou mais foi a perca dos documentos dele. Fui roubada e perdi os documentos dele. Exame, ultrassom, foi tudo dentro da bolsa. Isso foi quando? Isso daí já tem uns três meses. E agora tem que ser tirado tudo de novo? Todos os exames têm que ser feitos novamente? Todos os processos têm que ser feitos, até porque pelo SUS demora muito, ultrassom, para ser tirada. Então, eu tinha feito tudo pago. Aí, como eu fui roubada, agora para tirar outra vez, só Jesus sabe. No SUS, vocês também não conseguem, no atendimento público, vocês não conseguem fazer esses exames sem o pagamento? De conseguir ter, a gente consegue, mas para aquele momento exato, ser liberado rápido, eles não têm como. Me conta a situação do Gleidson. O Gleidson tem seis anos. Ele sofre com muitas dores? Porque desde os dois, né, que vocês descobriram que ele tem essa hérnia, né? Isso, desde os dois anos ela vem atacando, ela incha muito, ele começa a se contorcer muito de dores. Na parte íntima? Isso. Começa a se contorcer, aí eu tenho que levar para os 24 horas, para eles dão medicamento, para acalmar e pronto. Você, como mãe, quando vê o Gleidson nessa situação, como é que você se sente? Eu fico me sentindo muito com a situação dele. Eu peço muito a Deus que eu preferiria que viesse para mim, e não para ele, porque ele é uma criança e muito pequena, para estar sentindo essas dores. Está aí, então, o clamor de uma mãe que quer ver o seu filho bem, sem essa hérnia, que desde os dois anos que o Gleidson está aqui, um pouquinho envergonhado, desde os dois anos que ele sofre com esse problema, enfrenta dores, e até agora nada foi resolvido. Tem esse outro problema que surgiu, são os documentos, os exames que foram roubados. Então, tudo tem que ser feito novamente. Jéssica Cruz, para o Balanço Geral. Olha, eu fico com o coração destroçado quando vejo situações como essa, né? Agora você viu há pouco o idoso, agora uma criança. Até onde nós vamos parar com o descaso na saúde pública desse Estado? Diga aí. O pior de tudo é você passar por aí e ouvir dizer assim, não, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Sabe, eu acho que, não sei não o que é que falta para esses caras aprenderem, não. Eu, sinceramente, eu fico indignado com isso. Mais uma vez, por favor, telefone na tela da nossa redação, rapidamente. Rapidamente, para a gente poder aí conclamar a ajuda dos nossos telespectadores. Qualquer ajuda, bem-vinda. 3, 2, 2, 6, 26, 60, nós fazemos a ponte com a família. Pelo amor de Deus, quem puder ajudar, que ajude essa família desse garoto. Ou também, lá, a família do idoso. Pelo amor de Deus.